Sempre feito os meus sonhos, sempre soubido os meus segredos Já faz muito tempo, eu nem me lembro o tempo faz Meu coração não sabe quantos dias, a minha cabeça já está Tô tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado mais uma página Que foi procediar e arrancada Sone e choro e sinto que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Minha vida Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo, eu nem me lembro O que foi? Tchau Tchau Tchau